Oi, meu irmão, oi, minha irmã. Eu estou aqui para dizer a todos vocês que hoje o meu amigo Léo Araújo está lançando seu novo CD, No Tempo de Deus. E eu participo desse CD cantando com ele a música Deus é Demais. Ele está lançando seu CD em todas as plataformas digitais. Tá lindo, lindo, lindo. Vale a pena ouvir, não deixe de ouvir. Feliz Natal e Deus abençoe a todos no ano novo. Obrigado.